O Tribunal de Justiça de Sergipe está com as inscrições abertas para estágio de nível superior. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 25 do 10 a 4 do 11, através do link disponível diretamente no site do Tribunal. A bolsa, o valor da bolsa disponível para os estudantes será de R$ 637,78, somado ao auxílio de transporte. Serão disponibilizadas vagas para todas as comarcas e para a capital. As vagas na área de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Informática, Serviço Social, Psicologia, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Administração. O estágio terá duração de um ano, prorrogável por mais um ano. E o aluno deverá preencher o requisito de estar matriculado em um curso de graduação e ter no mínimo 50% dos créditos obrigatórios deste curso.